Abertura Diga pra gente qual o melhor horário que tá sendo pra você Assistir o programa TVK, tá certo? Vamos lá, posso rodar a vinheta? E eu volto logo em seguida TVK, negócio pra gente É coisa séria? Eu volto já já Tá aí de volta em definitivo Deixa eu falar pra vocês, olha, Centro de Formação De Condutores Guia, ou seja, Autoescola Guia Nessa a gente confia, salas de aulas climatizadas Professores altamente qualificados Veículos novos e periodicamente revisados Olha, liga agora e faça sua matrícula 0, operadora, 3, 3, 3, 2, 2, 5, 4, 6, 8, 7 Autoescola Guia De volta em definitivo Na Baimoto pra você, chega mais Errisson, boa tarde, como é que vai, Errisson? Tudo bom? Boa tarde, Kennedy, tudo bom? Então vamos lá, começando com a primeira Feta que nós temos da Baimoto, aí uma Honda S-150 Isso, Fã 150 SE 2010 2010, Kennedy, vamos balançar Com parcela de R$ 282 Sem entrada 48 vezes R$ 282 A próxima oferta que eu tenho, a próxima oferta que eu tenho É o que agora? Agora a gente vamos de NXR, BROS, 150 cilindradas A máquina que serve pra tudo, né? Pra passeio, pra estrada, pra tudo Pra estrada de chão, pro asfalto Uma moto também econômica, Kennedy Que agora também, hoje, a Honda Hoje é a primeira do mundo a lançar o Flex No motelo, motocicleta, né? Então hoje também a BROS Álcool e gasolina, uma maneira boa De você estar economizando o seu combustível E essa motocicleta hoje na versão ESD Ela tá no valor de R$ 10 mil Muito bem, vamos lá, terceira oferta que nós temos aqui da Baimoto A sua concessionária roda em Valadares CB300R Olha só Isso aí, Kennedy Essa moto hoje, Kennedy Vou lançar um preço promocional hoje Sexta-feira e sábado só Vamos andar até lá, vamos andar até lá Vem cá, Renzo, vem cá, vem cá Deixa eu ver essa máquina de perto Que a gente tá sempre falando Mas eu nunca chego perto da máquina pra mandar Olha só como ela é bonita e robusta, hein, rapaz? Fala a verdade, é show de bola, hein? Qual é a promoção pra hoje mesmo? Vamos lá então, Kennedy Olha, 50% de entrada na mão E o resto em 18 vezes sem juros Então vamos lá, a quarta oferta Qual que eu tenho? Qual que eu tenho a quarta oferta? Agora vamos terminar de promoção? Aham, vamos lá Passa ela baratinha na mão Vai, manda a ver, manda a ver 48 vezes 251 Titã 150 KS Mix Então é pra você não ter mais churumela Pronto, pega o telefone Liga pra cá pra Baimoto Converse com o Enri Com o Enri, seu perdão Enri, seu telefone É 0 operadora 33 2101 8888 Muito bem Esse é o telefone da loja, né? Isso, fala diretamente comigo no meu celular Ou no meu e-mail Que é 88061784 E meu e-mail que é Enri, Zambai, moto Arroba, hotmail.com É isso aí, obrigado a você, meu querido Obrigadão, Kennedy Ótima tarde, bons negócios, tá bom? Obrigadão pra você também Vamos lá, TV Car Negócio pra gente É coisa séria, tô só começando Próximas ofertas Tá precisando de dinheiro emprestado? O nome certo tá aí, olha Acreditar Liga agora e obtenha informações Conheça as novas modalidades Recompra e também o refinanciamento Você que precisa financiar o seu carro Ou precisa financiar uma moto Tem também as modalidades de refinanciamento do veículo Fique à vontade, escolha uma opção Precisou de dinheiro? Lembre, acreditar O telefone 0 operadora 33 3271 7773 Liga agora De volta com vocês Aqui em Teoflotone, na Fiat de Nauta Eu e a Andressa Como é que vai, querida? Tudo bom? Vou bem e você, Kennedy? Eu vou bem, obrigado Muito bem Pra começar, vamos mostrar o primeiro carro que nós temos Aquele lá da ponta que é o Palio O Palio que é o tradicional, não é isso? Esse Palio, ele ainda continua com a redução do IPI É um Palio Fire completo Quatro portas, tá? Motorização 1.0 É um carro que está hoje a partir de R$ 32,5 Muito bem Aí, vamos lá Segunda oferta que nós temos Está no Linea O Linea já é um carro mais pra família, né? Um sedã Isso É um carro sedã de luxo Um carro cada dia mais Está aí entrando no mercado, tá? Um carro com motorização 1.9 Flex Olha só Um carro de luxo completo aí pra toda a família Esse carro está por apenas R$ 59 mil Vamos lá Outra oferta que nós temos Agora é o Ideia O Ideia já está com preço já com o IPI já de volta, né? Isso O Ideia já está com alteração do IPI Muito bem Esse carro hoje Mas mesmo assim ele ainda está com um preço excelente É um carro também pra família, né? Um carro pra família Um carro, esse aí é o ELX Motorização 1.4 É um carro que hoje está apenas R$ 47.500 Um carro completo R$ 47.500 E depois nós temos aqui do lado um carro modelo mais esportivo Que é o Punto, né? O Punto já é um carro bem diferenciado É um carro aqui em CUTE Isso, esse é o Punto Também é ELX 1.4 Um carro completo Um carro por apenas R$ 45,5 Muito bem Ligue pra cá e eu tenho informações no 0, operadora 33 3529-1900 E tem o celular que fala com você também, né Andressa? É o 33-8809-2826 Obrigado você Andressa, uma ótima tarde Um abraço Kennedy Obrigado, tá bom? TV Car, negócio pra gente é coisa séria Vamos lá, próximas ofertas E de volta com vocês Aqui em Telflotone, na Greenville Peugeot, chega mais, chega mais você É o Barbosa Então vamos lá, a primeira oferta que nós temos Temos um Escapade Um carro completão de série Versão única Um carro pra todo tipo de terreno Com pneus mistos Suspensão Bem rigorosa pra suportar qualquer tipo de terreno Muito bem Um carro com R$ 47.000 Que leva pra cá R$ 47.000 Com preço do IPI já reduzido ali, né R$ 47.000 Muito bem O próximo carro que eu tenho agora é o Passion Temos um Passion XRS Também com preço reduzido de IPI, tá Essa é uma oferta também até o sábado Praticamente uma queima de estoque Até sábado, então Isso, até sábado Muito bem Passion de R$ 42.000 Eu consigo ele, esse carro XRS Com roda de liga leve, vidro nas quatro portas Retrovisor elétrico por R$ 40.000 Outro que nós temos agora é o R$ 307, né Esse com teto solar Isso, pacote PEC, né Com a área de 16 Teto solar elétrico Computador de bordo Som, controle de som na coluna de direção Também com preço promocional de R$ 52.900 Tudo bem O outro que nós temos é o R$ 207 O R$ 207, o XR Um carro completo de série também Por R$ 36.200 Também preço promocional Ligue pra cá agora e obtem informações 0, operadora 3, 3 3, 5, 2 2, 5, 5, 6, 6 Ou pelo celular 9, 9, 0, 8, 27, 8, 4 Obrigado você por enquanto, meu querido Obrigado você Uma ótima tarde e bons negócios, tá bom? TV Car, negócio pra gente é coisa séria Vamos lá, próximas ofertas Centro de formação de condutores guia Ou seja, autoescola guia Nessa a gente confia Salas de aulas climatizadas Professores altamente qualificados E veículos novos Periodicamente revisados Ligue agora e obtem informações 0, operadora 3, 3, 2, 2, 5, 4, 6, 8, 7 Autoescola guia De volta com vocês No Vale do Aço Aqui na Mavi Moto Mavi Moto Que é concessionária Honda E esse rapaz aqui que é o Maxwell É isso mesmo? Bom dia, meu Bom dia Tudo bom? Esse é o nosso consultor de vendas aqui Só pra lembrar Mostra aqui pra mim, por favor Citegrafista Nós estamos no setor de peças Não é isso? Peças, inclusive Originais Honda E também no segmento de motores de Força De força Hoje nós vamos falar do que? Produto de força Honda É isso aí Olha, você tá vendo esses produtos aí? Você que precisa na sua fazenda principalmente, né? É... Bomba de água O que mais? O que que tem ali? Fala pra mim, cara Motor estacionário Bomba d'água E além de tudo Do produto de força roçadeira O MK435 Com Honda roçadeira Que é indicada para uso profissional Ou seja, você pode estar trabalhando Que ela não vai te deixar na mão E o seguinte Ela tem um sistema inovador Que ela tem uma Uma bomba de combustível Rotativa Que ela permite a execução Em 360 graus Ou seja, em qualquer posição Você pode estar Manuseando o aparelho Que você não tem perda do desempenho E nem corre o risco De estar fundindo o motor Olha que espetáculo Vocês estão vendo aí o demonstrativo As câmeras estão mostrando É tão fácil manusear Que o próprio operador Pode ligar Olha aí Exatamente Ali naquele momento Ele está efetuando o giro E você pode estar trabalhando com ela Em qualquer posição Na poda de árvores Assim, é isso? Que você não perde desempenho Ela é muito simples E muito prática De estar se usando O contrário de outras Que acontece é o seguinte Quando vira pra cima Ela morre, né? Exatamente Ela perde totalmente a potência E ainda corre o risco De estar fundindo o motor Olha só, rapaz Interessante E essa máquina aí Ela tem um consumo até Relativamente Um consumo muito baixo De combustível E a outra coisa A excelente questão dela É que ela é um motor OHC Quatro tempos A gasolina Ela possui um baixo consumo De combustível Você encontra essa roçadeira Aqui na MaviMoto Que é a sua concessionária Ronda Quanto está saindo hoje Uma máquina dessa, hein? Essa roçadeira O valor dela é 1.600 Ronda Ronda Obrigado.